Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Chegou hoje uma encomenda que a gente tava esperando fazia tempo já, que é uma cadeirinha de descanso pro Gael, que a gente comprou uma com um modelo aí diferente, então eu tava louca pra chegar pra gente abrir, né, e testar ela logo. Então chegou aqui e vamos abrir ela junto com vocês. O Gael tá aqui, ó. É pra estar dormindo, mas eu acho que ele já vai acordar. A esperança é a cadeira dele. Então essa cadeira que a gente comprou é a cadeira swing automática com bluetooth e fonte bivolt verde estampada da marca... Eu acho que não tem marca específica. Bom, se tiver ali alguma marca ali na cadeirinha, daí a gente mostra, tá? Essa cadeirinha eu comprei na loja Shoptime, eu não vi nenhum review, unboxing dessa cadeirinha, só tinha visto as outras vibratórias na mão. Na internet, no YouTube, só tem lá da China, sabe? Então vamos ver, né, o que vai dar com a cadeirinha. Agora que seja... Ela não é vibratória, assim, ela gira, assim, sabe, pros lados, assim. Tipo assim. Falando de novo então, porque o Miguel não gostou do jeito que eu falei. Mentira? Não gostei mesmo. Pagem não, explica direitinho. Essa cadeira aqui, ela é um modelo diferente, ó. Ela não é uma cadeira vibratória que nem tem normal ali no mercado, tá? Ela gira, assim, pro lado, não é aquela que vibra, assim. É um modelo semelhante àquela da Mom, um negócio assim, eu vou deixar escrito aqui embaixo. Aquela carona mesmo? É. Aquela é cara, né, que é mais de dois mil reais aqui. Então essa daqui é um modelo barato daquela lá, tá? É da marca Mastella e eu não vi nenhum unboxing, nenhum review dessa cadeirinha aqui, tá? Aqui no YouTube, né? Eu achei até o unboxing dela, mas foram pessoas, né, lá da China que fizeram. Então aqui no Brasil eu não vi nenhum que comprou e gostou, tá? Na verdade não tinha nenhum no Brasil, né? Só aqueles... Aqueles canal lá, coreano, sei lá, quem gostar, eu sei. Pois é, não tinha nenhum canal no Brasil que comprou, né, que fez, mostrou no YouTube. Até agora, né? Até agora. Então a gente comprou na loja Shoptime, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link pra quem quiser comprar também, né? Essa aqui é na cor verde, é pra ser, né, vamos ver se tem algo que vem na cor verde. Vou ler aqui pra vocês então o que que ela faz. Ela tem... Ah, tem isso aqui em inglês, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Ó, marca. Ela é 3 em 1. Deluxe Multifunctional Bassinet. 5 swing angles. 5 ângulos de swing. Eu acho que 5 posições de balanço. 3 timer settings, configurações de timer. Pra 15, 30, 15 minutos, 30. Meia hora, né? 45 minutos. Controle remoto. Nossa, é muita mordomia. USB, flash drive MP3. Ah, pra botar é pendrive pra tocar música. Bluetooth. Conexão com o smartphone pra também tocar música no Bluetooth via Bluetooth. USB cable save money on batteries. Pra carregamento via USB, que dá pra colocar bateria ou senão na fonte mesmo. Acho que vai dar certo aqui em casa porque eu gosto muito de ser embalado, né? Na hora de dormir. Então acho que vai funcionar. E ela é uma cadeirinha, se eu não me engano, é até 14 quilos que ela serve. Então vai durar pra bastante tempo, né? É. 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 Ela tem ajustes, né? De altura. Segura pra não cair. E aí, eu vou montar uma piscina. E aí, eu vou montar uma piscina. De um lado pro outro lado pro outro. Que nem um ventilador, parece aqui. Controle, remoto e o corpo todo. Ó, o cabo USB pra colocar na... Um carregador mesmo, né? Pra alimentação. Ó, vendeu aí bichinho. Uhum. É um mosquiteiro. É um mosquiteiro. É isso aí. Vamos montar então. E aí, eu vou montar. E aí, eu vou montar. Aqui a gente colocou o toldinho aqui, né? Ele vem assim, ó, fechadinho. Pode regular. E ele vem com esse mosquiteiro aqui também, ó. Aí tu puxa ele aqui pra baixo. E protege aqui, ó. 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 Aí deixa o bebê assim, ó, bem protegido, né? E vem esses dois bichinhos ainda aqui de pelúcia. Dois moblezinhos pro neném ficar olhando. Aqui tem as musiquinhas, né? Essas musiquinhas padrões. Eu não sei quantas musiquinhas que são, mas... Tem várias. Até agora eu não consegui desligar. Quinze. Meu Deus. O volume. Vou tentar segurar pra ver se desligou. Meu Deus. Acho que eu abaixei tudo. É. Acho que não. Desligou? Uhum. Então aqui é a segunda, que é a regulagem da velocidade. Ele tá, acho que, na segunda regulagem, né? Acho que é a segunda, tá ligada essa luzinha daqui. E a terceira, ó. Essa é a velocidade aí. Vamos botar mais uma. Essa é a mais forte que tem. E a última, que volta daí pro começo, que é essa mais levezinha. E fica assim, ó. Vou botar naquela outra que tava normal. Ó, na segunda. E aqui ele tem uma trava. Parou. Levantar a trava. Uhum. Virou. Isso aí. Ele fica uma base grande, assim, ó. Esse tatame aqui, ele é de um metro, ó. De um metro por um metro. Ele fica mais ou menos assim. Pra vocês terem noção aí do tamanho que vai ocupar. Sem contar que ele gira pro lado, né? Então, tem que deixar no espaço que não vai bater. E aqui, ela tem essa regulagem aqui embaixo. Essa regulagem aqui. Aqui, puxando ela. Tu vai puxar ela pra trás, assim. E aqui o toldinho. O toldinho não. Esse encosto aqui, ele vai subindo, sabe? E ele tem ali, ó. No carrinho dele, ó. Então, tem essa travinha aqui. Aqui dos lados é vazado, né? Uma telinha vazada. Alguém tá gostando, né? Tá gostando da tua cadeirinha? Aí aqui o toldinho, ele é removível, né? Ele é só colocado por esses dois engatezinhos. Um de cada lado. Atrás, ele é só um elástico. Pode deixar sem, né? Se tu quiser. Ó, adicionando aqui, como falou. Botão timer. Pra 15, 30 e 45 minutos programado. O volume do áudio, né? A altura do som. A alimentação é com 4 pilhas AA. Mas aí vem também, que nem eu mostrei antes isso aqui. Dá pra usar com o carregador celular de 5 volts de tensão. E aí não gasta as pilhas, né? E aí tem esse protetor aqui. Ele é fininho aqui, mas... Aparentemente é bem... Ah, aqui aí. Esqueceu o controle? Vamos ver. E essa daqui, então, como eu falei, ela é na cor verde. Que tem esses detalhezinhos aqui e os bichinhos na cor verde. Tem mais duas cores, se eu não me engano. Um tom, assim, mais rosado pra menina. E um outro... Eu nem lembro qual que é a outra cor. Mas tem mais uma, se eu não me engano. Então aqui, atrás, tem uma entrada pra colocar pendrive também. Tem uma entrada USB. Não vou conseguir mostrar agora. Mas é isso. Fique aí com os relatos do Gael. Tá bom essa cadeirinha, Gael? Tá boa? Tá boa essa cadeirinha? Tá? Vem! Acho que tá aprovada, né? Então, como eu falei, conforme ele vai crescendo, né? Ela pode ir vindo mais pra frente, assim, subindo mais e vira uma cadeirinha. Aguenta até 14 quilos. Então pode usar depois pra brincar, botar na mesa ali pra estudar, desenhar, sabe? Essas coisinhas já vai servir pra mais tempo, né? O Miguel colocou aqui no YouTube. Um canal bem legal que tem no YouTube. Inscreva-se. Conectou, então, por Bluetooth e tá rodando, tá saindo o som aqui. Se você quiser deixar uma galinha pintadinha, uma Peppa Pig rodando, ou um somzinho, assim, meio que o teu bebê gosta. Quando liga ele, ele já começa pra pareada. É só ligar no botão do celular. Hum, meio facinho, então. Eu não falei aqui pra vocês, o cinto é de cinco pontos, ó. Tem cinco pontos aqui no cinto. E tem essa proteção aqui, ó. E tem duas regulagens aqui. Tem mais uma aqui pra cima. Aqui eu tenho mais uma regulagem pra colocar o cinto um pouco mais pra cima. Acho que eu já vou ter que colocar pro Gabriel. Porque aqui ficou meio baixo já pra ele. Ele tá na posição deitado, porque nele só tem dois meizinhos. Então, ele vai ficar nessa posição, assim, um tempo até ele começar a sentar e tal. E aqui também, né, tu pode prender outros móveis que tu tiver. Deixa aqui pendurado pro teu bebê brincar. Achei que ficou bem legal, né, a cadeirinha. É, mas é bastante. Então, até o momento, a cadeirinha tá aprovada. O Gal tá ali rindo. Gostou bastante de ficar na cadeirinha. Eu deixava ele aqui na almofada amamentação, ó. A almofada amamentação, só que como ela não tem o balanço, nada, né. Ele não ficava muito ali. Ele se entediava fácil e já chorava, queria que a gente pegasse ele no colo. Como eu falei, ele gosta muito que balança pra dormir, pra ficar mesmo com ele no colo, assim, né. Fazendo aquele balancinho. Então, a cadeira foi super útil. Acho que se fosse só aquela vibratória, eu acho que ele não ia gostar muito. Mas essa, como ela simula tossando com ele, assim, no colo, até o momento tá aprovada. Eu vou contando pra vocês aqui, conforme os vídeos, né. Conforme os vlogs que eu vou gravando pra vocês. Mas ele tá gostando bastante. Então, se inscreve no canal, já deixa o like aqui no vídeo. E deixa teu comentário aqui pra mim, se tu já tinha visto essa cadeirinha. Se tu tem uma cadeirinha de descanso pro teu bebê, conta aqui embaixo pra mim também. E eu vou deixar o link da cadeirinha, pra quem quiser, é do Shoptime, que eu comprei. Vou deixar o link aqui embaixo, pra você se tiver disponível ainda, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.